Agora nós estamos recebendo aqui nos nossos estúdios a Elaine Fúrio, que é a Secretária Municipal de Saúde. É com ela que a gente conversa agora pra gente falar sobre essa questão do tratamento precoce contra a Covid, né? Há cerca aí de 20 dias foi anunciado que a Prefeitura de Três Lagoas adotaria o tratamento precoce. O presidente da Câmara de Vereadores de Três Lagoas usou, inclusive a tribuna da Câmara, para falar sobre essa situação. A gente já há uns dias vem tentando agendar com a secretária pra gente tirar essas dúvidas, vai ter, não vai ter, como é esse tratamento precoce. A secretária teve alguns probleminhas, não pôde atender a gente anteriormente, mas hoje já está aqui pra explicar pra gente como será esse tratamento. Secretária, bom dia, muito obrigada por ter aceito o nosso convite, seja muito bem-vinda. Obrigada, Ana, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. Muito bom estar aqui hoje falando sobre isso, falando sobre outros assuntos, né? Então vamos aí explicar algumas situações aí, né? Bom, vamos lá, secretária. Tá, vamos começar então por essa questão do tratamento precoce. O município vai implantar esse tratamento precoce ou não? Já implantou e como que é esse tratamento precoce? Certo, bom, primeiramente, antes da gente falar qualquer coisa sobre tratamento pra Covid, eu acho muito importante a gente explicar e deixar muito claro que a gente trata de uma doença nova. Covid é uma doença muito nova. Então aí um ano, três, quatorze meses ainda essa doença. Então é ainda tudo muito novo. Muita coisa ainda sendo estudada. A gente não pode falar que existem verdades absolutas em relação a isso. Por quê? Muitos estudos ainda estão sendo feitos em relação a isso. Então isso é muito importante de se falar antes de iniciar qualquer assunto sobre tratamento pra Covid, tá? Agora, em relação a tratamento de sintomas de Covid, isso, não adianta a gente falar que não existe. Muitos médicos, eles fazem esse tratamento, muitos médicos não, muitos pacientes aderem e muitos pacientes não. Então, o que que eu, como gestora, vejo hoje aqui em Três Lagoas? Uma confusão, né? Vamos dizer assim, uma confusão de fluxo. Eu tenho, de um lado, médicos que acreditam que tratar sintomas precocemente vai diminuir replicação viral, vai ajudar esse paciente. Eu tenho médicos que não acreditam, que acham que é uma doença, né? Que acham assim, né? Que tratam como uma doença que tem uma evolução benigna na maioria das vezes, mais de 80% das vezes, que se deve tratar apenas com uma medicação antitérmica, uma medicação pra dor. E eu tenho, de um outro lado, pacientes que querem tratamento, que querem tomar mais medicamentos, não querem sair de uma unidade de saúde apenas com uma receita de dipirona. E eu tenho pacientes que acham que não precisa. Então, o que que a gente precisa fazer? Organizar esse fluxo, certo? E é importante, né, secretária, a gente explicar que muitas pessoas acham que o tratamento precoce é você ir lá tomar alguns medicamentos, alguns que já foram até divulgados, e aqui a gente não vai ficar divulgando o nome de medicamento, até pra não fazer prescrição de medicamento, pras pessoas querem comprar medicamento, né, à torta e à direita por aí. Algumas pessoas acham assim, ah, eu vou tomar determinado medicamento, eu não vou contrair a Covid. Não é isso, o tratamento precoce, quando fala, é quando você já contraiu a Covid, e aí tem alguns médicos que receitam alguns medicamentos que outros não receitam, seria isso? Isso, pra aqueles sintomas. Então, nós temos várias fases, né? Então, vamos lá. Primeira fase, qual que é a primeira fase? O paciente vai chegar com uma unidade, né, em uma unidade de saúde, e ele será tratado de acordo com aqueles sintomas. Na segunda fase, será tratado de acordo com os sintomas daquela segunda fase, medicamentos pra aqueles sintomas. Então, hoje, como gestão, como Secretaria Municipal de Saúde, nós respeitamos aqueles profissionais que acreditam, né, aqueles profissionais que prescrevem segundo a sua avaliação, e nós também respeitamos aqueles profissionais que, segundo a avaliação, acreditam que não seja necessário. A única coisa que a gente precisa fazer é organizar isso daí. Aquele paciente que ele, é assim, que ele acredita que ele não quer sair de uma unidade apenas com uma receita, que ele deve ir. Então, foi assim que a gente iniciou uma conversa, pra que a gente organizasse, tendo em vista que Três Lagos tem 400 covid. Então, nessas quatro unidades, nós temos médicos que acreditam que tratar esses sintomas irão diminuir a replicação viral e irão melhorar a saúde daquele paciente. Inclusive, teve até um problema numa unidade de saúde, que foi até necessário à polícia comparecer, porque dois pacientes que testaram positivo pra covid queria esse tratamento precoce, queria tomar alguns medicamentos, né, e a médica não quis prescrever. É importante a gente deixar claro que os médicos não são obrigados a prescrever esse medicamento. Se o paciente quiser, ele tem que procurar o médico que adotou esse tipo de tratamento. Isso, isso. Por quê? Porque a gente precisa respeitar toda a avaliação do médico. Então, se aquele médico acredita que não há necessidade de estar, assim, prescrevendo medicação, então ele fez uma avaliação, né? Então, a gente precisa, acima de tudo, respeitar isso. Não é porque eu estou com sintomas, que eu vou naquela cidade, naquela unidade, que aquele médico é adepto, certo? Que ele vá fazer essa prescrição. Então, depende muito da avaliação daquele médico. Porque tem todo um critério, né? E mesmo aqueles que adotam esse tipo de tratamento, tem um período correto para se tomar essa medicação, né? Isso, isso mesmo. Então, não pode, né? Então, tem que acatar a decisão médica, né? Isso, a gente precisa respeitar. Exatamente. A gente precisa respeitar essa avaliação. Muitas pessoas estão achando o kit Covid, né? Que foi muito falado, o kit Covid. Eu vou lá no posto de saúde, eu vou pegar o kit Covid. Não é isso. Não existe esse kit Covid. Não é assim que funciona. Não existe um tratamento que você vai lá, você toma o medicamento, você vai evitar de pegar a Covid. E mesmo depois também, o médico que vai prescrever aquele medicamento que tem que ser utilizado. Não existe uma sacolinha, um saquinho escrito kit Covid, onde a pessoa vai até a unidade de saúde e ela vai sair com essa sacolinha cheia de medicamento. Isso não existe. Porque no início da pandemia, alguns municípios, acho que é tudo novo, no começo, começaram a falar muito sobre isso. E aí, alguns municípios começaram até a distribuir esses medicamentos. Mas, na verdade, cientificamente, não existe nada que comprove que isso vai melhorar. Pelo contrário, isso pode acarretar uma série de problemas para o paciente, né? Isso mesmo. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado. Muitos estudos ainda estão sendo feitos. Eu acredito que muita coisa boa ainda vem pela frente, mas a gente está escrevendo essa história. Então, nós ainda estamos descrevendo isso, né? Não existe nenhuma verdade absoluta nesse momento. Existem pessoas tentando acertar, existem pessoas tentando salvar vidas. Exatamente. E é isso que a gente tem hoje. Secretária, e o município? Porque a gente sabe que o Ministério da Saúde, por exemplo, ele não autorizou a medicação, por exemplo, o tratamento com algum tipo de medicamento. O município, mesmo assim, ele pode autorizar os profissionais ou fica a critério de cada profissional prescrever aquele medicamento, mesmo o Ministério da Saúde não tendo autorizado? Olha, todos esses medicamentos que são usados, que eu tenho conhecimento, a grande maioria a gente tem na rede. Então, nós temos esses medicamentos na rede. Então, está ali livre para aquela prescrição. A gente não precisa comprar medicamento para kit Covid, certo? Nós temos, porque são vários medicamentos usados em uma rotina de atendimento. Então, nós temos, né? Uma grande maioria. Eu, assim, falo para você que de 10 medicamentos usados, 8 nós temos na rede. Isso aqui antes não era prescrito para esse tipo de tratamento? Então, você prescreve para aquele determinado sintoma. Então, tudo depende do sintoma que aquele paciente apresenta naquele momento. Ah, o município, inclusive, foi bastante criticado, né? As pessoas falando, ah, porque vai no posto de saúde, só dá de pirona, não sei mais o que, xarope, não sei do que lá e tal. Mas, na verdade, não é assim. É o que a senhora explicou. Fica a critério do profissional médico. O medicamento tem. Agora, se o médico não quer prescrever, é porque ele não acredita nesse tipo de tratamento. Então, uma gripe comum, ela tem uma evolução muito benigna, né? Vamos dizer assim, com 8 dias, esse vírus, ele para de se replicar e tem uma boa evolução. Com uma gripe, às vezes, você precisa tomar algum xarope, algum outro medicamento? Precisa. Muitas vezes, não precisa? Não precisa. Na grande maioria das vezes, ela tem um curso natural e ela vai ter um fim. Então, muitas vezes, a gente não precisa tomar medicamento. Então, aquela porcentagem que precisa de um medicamento porque tem um sintoma mais acentuado, precisa procurar por essa unidade. E aí, esse médico, ele vai verificar se tem necessidade, né? De estar tratando esse sintoma. Isso sempre aconteceu em todas as unidades de saúde. Isso sempre aconteceu. Agora, quanto a essas unidades que foram voltadas para o atendimento COVID, que nessas os pacientes que querem esse tipo de tratamento, é claro que se o médico entender que ela deve tomar esse medicamento. Quais são essas unidades, secretária? Nós temos quatro unidades que são centros COVID, certo? Então, nós temos São Carlos, Santa Luzia, Vila Nova, Vila Alegre. Dentro dessas unidades, nós temos médicos contratados para atendimento COVID e nós temos médicos contratados, concursados, que já trabalhavam nessa unidade, tá? Então, isso também é muito importante falar. Só que essas quatro unidades, nós temos atendimento para COVID, que são unidades que são habilitadas como centros COVID. Nas demais unidades, não oferece esse tipo de tratamento voltado para COVID? Todas as unidades oferecem, todas as unidades possuem profissionais que acreditam no tratamento desses sintomas e todas elas têm também profissionais que não acreditam que prescrever medicamento para esses sintomas irá ter algum benefício. Então, voltando, nessas quatro unidades, nós temos médicos hoje que se conversam e que estudam protocolos junto com outro grupo de médicos que eles estão mais alinhados para esse tratamento, tá? Mas todas as nossas unidades fazem atendimento para COVID. E hoje, como que está, secretária, o funcionamento aqui de Três Lagos, a estrutura da saúde de um modo geral para atender os pacientes com a COVID? Qual é a situação? A gente sabe que a UPA, ela foi transformada, né? Num centro também de atendimento para COVID. A clínica da criança teve que ser transformada também ali numa UPA para dar conta da demanda de outros tipos de atendimento. Hoje, como que está essa situação? Olha, Ana, a gente passou por um período aí muito complicado, né? Final de março, início de abril, realmente Três Lagos passou por um período muito difícil, né? Foram semanas de muitas ambulâncias andando pela cidade, o SAMU, né? Assim, indo nas residências. Nós tivemos óbito aí em residência. A gente teve algumas semanas, então, em que a gente precisou mudar, assim, muito fluxo, né? Das nossas unidades. Então, nós tivemos algumas unidades com atendimento noturno. Nós tivemos essa mudança da UPA. Hoje, nós estamos com um fluxo mais tranquilo. Então, nós diminuímos de início três unidades de atendimento noturno. Depois, a gente diminuiu, nós tiramos mais três. E aí, nós continuamos nesse momento com a UPA COVID e com a UPA geral. No nosso geral aqui de fluxo de atendimento, um atendimento tranquilo. As nossas forças hoje estão concentradas em campanha de vacinação, mas nós estamos retornando todas as nossas agendas. Tá, então, hoje não tem nenhuma unidade funcionando à noite, com exceção das UPAs. Postinhos de saúde não tem mais, não teve fluxo mais pra isso. Isso, nós, assim, com uma diminuição de fluxo, a gente foi tirando essas unidades de atendimento noturno. Então, hoje o atendimento à noite, quando você precisa, caso de COVID, vai na antiga UPA, né, que é lá no Parque São Carlos, e pra outros tipos de atendimento na clínica da criança. Isso, na UPA geral. E vocês conseguiram distribuir os atendimentos, por exemplo, que era da clínica da criança hoje, como que está o atendimento nesse sentido, secretária? Pra outros, porque não é só COVID, a gente sabe que as pessoas têm tantos outros problemas que não é só COVID e que precisa também do atendimento, né? Sim, sim. Não, olha, não tem o problema de fluxo em relação à clínica da criança. Eu acho que ela ocupa uma localização muito boa aqui em Três Lagoas, então é fácil acesso a ela. Nós não tivemos reclamação em relação à clínica da criança. Então, agora, nós iremos acompanhar esses próximos 30 dias. Vamos ver como que essa doença, ela continua se manifestando, pra que aí, então, a gente faça algum outro planejamento. Eu costumo dizer que a gente, quando se trata de COVID, são, assim, planejamentos que eles não podem ser longos. Então, a gente tá sempre reavaliando, sempre olhando todos os nossos dados, pra que a gente possa, então, tomar algumas aí condutas. Exato. E o hospital de campanha, que seria instalado no hospital auxiliador, que na verdade acabou não sendo hospital de campanha, porque vai ser uma estrutura física que vai permanecer com o hospital auxiliador, né? Isso, na verdade, é uma ampliação de leitos, né? Então, quando a gente conversou sobre essa ampliação de leitos, nós tínhamos uma UPA, né, que estava com muitos pacientes. A gente chegou a ter 60 pacientes internados na UPA. Nós não tínhamos como acomodar todos esses pacientes na UPA. A UPA não foi construída, ela não foi feita pra gente ter paciente ali internado 3, 4 dias, mas a gente tava, assim, tava atendendo todo mundo, né? Então, nós tínhamos esses pacientes muitas vezes em poltronos. Então, qual foi nosso pensamento junto com a Câmara Municipal? Tirar todos esses pacientes da UPA, colocá-los em leitos. A nossa UPA não tinha mais como ser expandida. Não tinha. A gente expande, assim, nós expandimos ela até nosso limite. Então, nosso primeiro pensamento foi, é um aumento de leitos dentro de um hospital, porque lá nós temos lavanderia, lá nós temos cozinha, nós temos vários exames. Então, toda a estrutura do hospital ali, pra gente, ela é muito importante. O que nós não temos na UPA, porque a UPA, ela não foi construída pra isso. Então, hoje, nós temos ainda pacientes na UPA, que serão transferidos para o hospital, pra esses leitos que eles já encontram-se já à disposição. Já tá pronto, já? Já tá pronto. Os leitos de enfermaria? Já tá pronto, já. Então, a gente só tá finalizando aí agora essa questão desses leitos, mas eles serão transferidos pra lá, pra que a gente consiga dar um conforto melhor pra esses pacientes que precisam de um, dois, às vezes até três dias de internação. Quantos leitos novos já estão prontos no hospital, secretário? Nesse primeiro momento, agora, 27. Isso são leitos de enfermaria, né? Leitos de enfermaria. E os de UTI, vai ter essa ampliação também ou não? Então, nós tivemos agora, em uma conversa com o secretário de Estado, a princípio, nós iniciamos uma conversa pra 20 leitos de UTI. Nesse momento, agora, nós não vemos essa necessidade de ampliação desses 20 leitos. Nós trabalhamos para a ampliação de 10 leitos. Leitos de UTI, realmente, é um valor, um, assim, custeio muito grande. Então, a gente precisa trabalhar, pensar bem, fazer vários cálculos, porque você abrir 20 leitos, né, sem ter uma necessidade, é muito complicado, isso é muito oneroso. Então, hoje, de acordo com o cenário que a gente tem, nós trabalhamos para abrir 10 leitos. E hoje, em relação a profissionais, equipes, como que está a secretária em termos de médicos, enfermeiros, enfim, funcionários de um modo geral? Como que está a situação hoje, Cris Lavosa? Em relação ao hospital, eu sei que eles contrataram bastante gente. Nós temos acesso a esses números, até mesmo porque eles solicitam vacinação, né, desses profissionais, em relação à rede SUS, de Três Lagoas. Todas essas ampliações que a gente fez, nós contratamos pouquíssimas pessoas, porque com o fechamento de agendas, nós puxamos esses profissionais com a agenda fechada e a gente colocou onde a gente estava ampliando. E quando a gente ofertou plantão extra, plantão final de semana, a decisão da Secretaria de Saúde, junto com o prefeito Ângelo Guerreiro, foi priorizar os nossos servidores. Então, os nossos servidores que tinham interesse em estar realizando hora extra, plantão noturno, plantão de final de semana, eles foram priorizados para que eles fizessem. Então, nós, como rede SUS, contratamos muito pouco. Agora, se fala muito, secretária, também, até eu falei agora há pouco que tem outros tipos de atendimento, não é só a Covid, é claro que a atenção nesse momento ficou voltada para a Covid, até por conta da gravidade, mas muito tem que se cobrar, por exemplo, pessoas estão aguardando para fazer cirurgias. E como que está essa situação? Já voltou esse tipo de atendimento ou ainda não? Olha, muitos atendimentos voltaram, tá? Então, o SEM, já a partir, desde segunda-feira, voltou o atendimento, nossas clínicas estão voltando com o atendimento, o hospital também está voltando com alguns atendimentos. Vai ter cirurgias eletivas, isso vai voltar? As cirurgias ainda não voltaram, mas elas vão voltar. Qual que é o problema das cirurgias? Sedativo. Então, nós tivemos aí um problema muito grande com sedativo. Realmente foram dias de muita angústia por falta desses sedativos. Então, a gente precisa ter muita segurança para que a gente volte com tudo que é eletivo, né? Que pode estar aguardando mais um pouquinho, porque a gente realmente não pode ficar sem sedativo para aqueles pacientes que estão internados. Exato. Bom, e a gente sabe, né, secretária, que a gente falou do tratamento precoce, mas o importante mesmo é a vacina, que tem dado resultado. A gente já mostrou, inclusive, estudos que foram feitos que reduziu o número de óbitos em pacientes idosos que já tomaram a vacina. E como que está a campanha Entre os Lagos, a avaliação que a senhora faz? Olha, é assim, fantástico como profissional de saúde quando a gente faz todas essas avaliações, né? Porque a gente começa a ver resultado de todo o nosso trabalho. Então, realmente, nós hoje temos, é assim, uma baixa taxa, né, de hospitalização desses pacientes que já foram imunizados. Nós também temos um número de óbitos menor. O que que a gente consegue observar hoje, né? Que aqueles pacientes que são obesos, aqueles pacientes que têm comorbidades, principalmente diabetes e pressão alta, eles são hoje o nosso público que tem uma... É assim, que são mais atingidos por essa doença. Então, como a gente já chegou nos 60 anos, que é o que preconiza a PNI, Então, agora, nós começamos, então, vacinar toda a população de comorbidades. Ontem, nós fizemos uma grande ação na nossa nova central ali de imunização, que fica na biblioteca. A gente finalizou por volta das 8 horas da noite. Nós vacinamos muita gente. Nós vacinamos, no período da tarde, 430 pessoas obesas, acima de 18 anos, que é hoje o nosso público que precisa dessa vacinação. E as demais pessoas, por exemplo, doentes crônicos, já tem uma prisão? Isso, isso daí já está nas unidades de saúde. Como a gente não é... Nós não estamos mais avançando por idade, então, agora, nós estamos avançando por comorbidade. Essas comorbidades, elas serão vacinadas nas unidades de saúde, tendo em vista que esses pacientes possuem cadastro. Então, esses pacientes que possuem cadastro no hiperdia, que são diabéticos, que são hipertensos, que pegam medicamento naquelas unidades, eles não precisam nem levar o laudo. Então, eles já estão cadastrados naquela unidade. Já tem todo um prontuário, já tem todo um acompanhamento, dá pra saber qual que é o tipo de hipertensão que aquela pessoa tem. Então, eles serão vacinados nas unidades de saúde. Aqueles pacientes que não fazem acompanhamento nas unidades de saúde, eles precisam levar um laudo. Então, procure pela unidade de saúde mais próxima, faça seu cadastro. E, assim, a orientação hoje é chegou, vacinou, certo? Mas as unidades estão também com uma outra campanha do H1N1. Então, assim, cada unidade hoje tem uma realidade, tem uma estrutura física, né? Então, cada um tá aí tentando fazer o máximo possível pra que vacine a todos o mais rápido possível. E ontem chegou mais doses de vacina também, né, secretária? Isso, isso. Ontem nós, assim, na verdade, nós não recebemos porque a gente tá indo buscar hoje, né? Hoje de manhã, porque elas chegaram já à noite, né? Mas hoje nós estamos indo buscar mais algumas doses da vacina Pfizer, tá? Essas vacinas serão destinadas às nossas gestantes, certo? E essas vacinas serão realizadas na Clínica da Mulher. tanto para as nossas gestantes do SUS, como da rede privada. E até teve muitos comentários, pessoas falando, ah, porque Campo Grande tá vacinando tão rápido, em Tres Lagos tá demorado, Tres Lagos tá recebendo poucas doses da vacina. Isso acontece ou não? Ana, cada secretário, ele tenta acertar. Não é verdade? Então, assim, cada município tem uma realidade. Campo Grande, ele avança diferente dos outros municípios. Isso daí, assim, sendo bem sincero com você, é até um problema pra nós, pra todos os outros municípios, porque a gente sofre muita comparação, né? Então, assim, nós aqui em Tres Lagos, nós vamos avançando e nós vamos fazendo o possível pra atingir 100% daquele público. Campo Grande, ele vai avançando e ele não faz repescagem. Então, ele acaba avançando mesmo, né? Então, são várias estratégias, como eu te falei, cada um tentando acertar de uma maneira. Três Lagos sofreu bastante pra sair da faixa etária de 60, 70 anos, porque a gente tem uma população muito grande nessa faixa etária. E aí, nós temos uma outra particularidade, que nós sofremos migração do Estado de São Paulo. A gente acaba recebendo muita gente do Estado de São Paulo. Então, eu, assim, falo isso pra você, porque eu sou do interior de São Paulo, eu tenho família aqui no interior de São Paulo e a vacinação lá tá um pouquinho atrás da gente. Então, quando se trata de uma vacina que salva vidas, se a gente for pensar em uma guerra, as pessoas, elas vão atrás dessa vacina. E é difícil você falar assim, ah, não vou vacinar, porque é questão de endereço que dá. A pessoa coloca o endereço daqui, como que você vai comprovar que era difícil? Você não consegue fazer esse controle. A gente não consegue. Por mais que a gente tente fazer esse cadastro, por mais que as unidades trabalhem com isso, a gente não consegue fazer esse controle de uma maneira assim, cem por cento efetiva. Exato. A gente fica torcendo pra que chegue mais vacino quanto antes, né, secretária? A gente tem visto aí, inclusive, falta de, da vacina da Coronavac. Aqui, Três Lagos, já está tendo essa falta? Nós temos essa falta também. Nós recebemos trezentas doses dessa vacina nesse final de semana. Nós realizamos a distribuição ontem dessas trezentas doses, só que a gente precisava de mais de mil doses. Então, nós estamos, assim, priorizando aquelas pessoas que estão com uma vacina mais atrasada, né, com aquele intervalo maior, nós estamos priorizando. A gente sabe que chegou agora, essa semana, chegou ontem, chegou novas doses no Brasil. A gente espera que essas doses cheguem o mais rápido possível aqui no Mato Grosso do Sul, pra que a gente vai, então, buscar vacina em Campo Grande. E é importante a gente ressaltar que não é uma culpa do município, isso é uma coisa nacional, o Brasil está com dificuldade pra comprar, né, pra ter alguns imunizantes, pra poder continuar produzindo essa vacina e está em falta no Brasil inteiro, né? No Brasil inteiro, no Estado inteiro, tá todo mundo passando por essa dificuldade, infelizmente. Mara que resolva isso, né? Mas só deixar registrado aqui, secretária Solange do Santos do Mola, diz, bom dia, Ana, eu gostaria de saber o porquê os postinhos não estão atendendo, minha cunhada usa remédios de uso contínuo e precisa da receita, ela foi no postinho do São Carlos e disseram que não estão marcando consulta no postinho Santa Rita também, não estão marcando. Como faz? Pra comprar, precisa receita, eu também preciso saber como está o meu colesterol e diabetes, não tem como, será que a única doença que existe é a Covid? Ela está questionando, né? Não, não. Solange, olha só, nós não temos agenda, tá? Mas nós temos demanda espontânea, certo? Nós temos nossos médicos lá atendendo, você pode procurar por uma dessas unidades, a demanda, ela é espontânea. Uhum. Bom dia, Ana, meu pai tomou a primeira dose da Coronavoc e ainda não chamaram pra segunda dose. Tem previsão pra quando vai chegar? Essa situação que a gente acabou de falar, né, secretária? Infelizmente, não tem uma data. É. Nós temos previsão pra que chegue essa semana, assim que chegar, a gente faz essa distribuição, mas eu não consigo passar pra vocês uma data. Tá certo, secretária, a gente quer agradecer pela sua presença, por ter vindo aqui, a gente sabe que a agenda é bastante corrida, principalmente da saúde, né, agora se tratando da Covid, mas o espaço tá sempre aberto, sempre que necessário, pra gente esclarecer dúvidas, pra passar pra população aquilo que realmente está acontecendo, pode sempre vir aqui, tá bom? Olha, quem agradece sou eu, eu acho que esse trabalho em rádio, ele sempre tem um resultado muito importante, eu sinto esse resultado todas as vezes, né, que eu falo com vocês, que eu vou em outras emissoras, isso é muito importante, faz parte do nosso trabalho, eu acho que a gente precisa vir, a gente precisa explicar, né, precisa orientar, então quem agradece sou eu, né, fico muito feliz de ter vindo aqui, ter falado sobre isso, eu acho que é muito importante. verdade.